Aí, você quer ajudar o canal a crescer e ainda receber conteúdo do Nerd todo mês na sua casa? Eu apresento a vocês a Nerd ao Cubo. São várias recompensas como camisetas, bonequinhos e muito mais. Todo mês vem algo diferente que você nunca vai saber o que é. E o bom é que com o cupom da URT você ganha 15 reais de desconto em qualquer assinatura. Se ficou interessado, link na descrição. Pelo meu irmão vou lutar e a motivação é te vingar. Pelo visto os humanos tão vencendo essa luta, então avisem que eu sou próximo deus da disputa. Estou surpreso por eu ter tomado essa decisão, é óbvio que eu vou lutar pelo meu pequeno irmão. Eu falo algo em lei, ninguém tem objeção, eu perdi a garopa, aceitou. Como o irmão mais velho, devo ter inspiração, inspiração, ades rei do inferno. Não vou brindar meu irmão, irmão, meu irmão, irmão. Não vou brindar meu irmão, 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 irmão. O Deus entre os teus está a ter, o rei do submundo. Há muito tempo atrás, durante a guerra, os quatro irmãos estavam reunidos. Os ditãs estavam soltos, vagando pela terra. Tem mais gatinho entrar no lento. Eu vou resolver esse problema sem a ajuda de ninguém. A fé não como irmão mais velho, meu dever é manter a calma. Não se preocupe, você então tá tudo bem. Não aconteceu nada. Olá, irmão, presumo que ganharam a guerra, já que você tá aqui. Por decisão minha eu vim lutar sozinho. E eu venci. Eu sei que acha que isso foi impensável, mas eu fiz o que precisava fazer. Você, Dom, eu prometo, sob nenhuma circunstância vocês me viram perder. Eu prometo pra você. Eu prometo pra você. O Deus entre os teus está a ter, o rei do submundo. O próximo participante do Ragnarok, o mais velho dos três irmãos mais fortes da Grécia. O rei do submundo, a terra. O templo de Poseidon, me dico que sem desejo. Ele não ia querer que eu fique a dele com certeza. Pode me desse tridente, mas eu farei o que quero. O santo não é meu dever, como o teu irmão mais velho. Vamos começar. Que eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra você. Lamento que seja da raça que faz do meu erro, o casulo a morrer. O que faz do rei? Você parece com o rei. Tem como o entor que este pertence, da mesma raça que se estere. Como o rei do céu diz que eu não posso ceder. Não importa se eu sou um rei. Não sou demônio, então não posso perder. Agora eu sempre aceito os humanos. Parabéns por sobreviver. Essa música é a mesma do que você, então. O mesmo som e mesma postura. A confiança do grande é disputa. Rei dos homens pode deixar que eu comece. O que achar de nós levarmos essa luta mais a sério? Não há um Deus mais confiante do que eu. Você sente a dor dos outros, entendo sua maldição. Como um sinal de respeito, eu tomarei o dano meu. Agora estamos empatados. Nos aproximando da cruzão do meu sangue. E minha força vital, sai pra rei dos homens. Eu lutou bem até o final. Fiquei tomado com o polvêmico, a lara transebundo. Fiquei com orgulho dos seus feitos, você é o grande rei garoto. Tudo ou tudo, você mata aqui. Você será o vitorioso. Isso mesmo, é assim que o rei deve ser. O irmão mais velho. Pela inspiração. Inspiração. A dizer do inferno. A palavra vinda, meu irmão. Irmão. Meu irmão. Irmão. O meu caminho, o mundo em pé. Se treme. O olhar se cura. Eu já peço no amor. O Deus entre os deuses da fé. O rei do sofrimento. Nossa luta foi incrível, eu tô orgulhoso. Parabéns, Kim, pois você no fim foi o vitorioso. Irmãos, perdoem, mas minha promessa irei quebrar. Você não aguarde, pois louco eu vou te encontrar.